Tudo bem com vocês? Mais um vídeo com um produto maravilhoso. Quem aí tá à procura de um matizador que não chumba, né? Você vai lá, você vai lá no banheiro, você põe o matizador no cabelo, quando você olha o danado do cabelo, oi, tá muito cinza. Tem muita gente que não gosta ou ele está azul, né, gente? Qual matizador certo eu vou usar, gente? Então eu tenho usado um que tem dado super mega certo aqui no canal. Vocês têm visto aí os vídeos das luzes loiras, né, gente? Que eu tenho feito aí dois vídeos. Onde foi usado esse matizador? De dois cabelos a três cabelos eu usei o matizador. Falei, eu vou usar bastante antes de eu fazer um vídeo pra elas, porque eu quero ver o resultado, eu quero ver se ele não chumba mesmo, eu quero ver se ele tira o amarelo e deixa a minha mexinha branquinha, que é isso que a gente quer, né? Muitas não querem esse isentado, outras querem branquinhas. Então, vem comigo, vem comigo, bora lá, gente! Pessoal, o canal está crescendo! É demais, né, gente? Sejam todos bem-vindos ao canal, tá, gente? É a procura de produtos bons, resultados. Ih, chumbei o cabelo, o que fazer? Ih, não chumbei também, o que fazer? E bora lá, bora lá no assunto do vídeo. Gente, esse matizador é o cal, gente, da Di Biasi. Gente, Nutri Matize. Pra vocês não falarem que eu não usei, tá? Olha isso, gente. Olha isso. O cheiro dele, eu queria, eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu queria que a câmera passasse o cheiro pra vocês, né? Porque quando fosse horrível, vocês iam sentir, quando fosse bom assim, vocês também iam ficar maravilhados. Gente, o cheiro dele, eu adoro passar ele depois que eu tonalizo, que eu tonalizo o cabelo. E eu passo ele depois, porque eu quero aquele resultado totalmente retirado, aquele amarelo, daquela mexinha branca que eu deixei lá. Eu passo ele, gente, vamos lá. Esse matizador, ele é blend de extratos botânicos, tá? Aminoácidos, proteína da seda e selante orgânico. Então, a partir do momento que ele tá tirando aquele amarelo, ele já sela aquele fio, tá? Aquele fio loiro onde você fez as luzes. Ou seja, seu cabelo tá muito amarelo, vamos matizar ele, tá, gente? O Nutrimatize da Dibiase é um complexo nutritivo machizador, indicado para neutralizar e matizar tirando todo o amarelo indesejado dos cabelos louros, tá? Brancos e grisários. Sabe aquelas pessoas que tem o cabelo muito grisário também, mas que ele fica meio amarelado? Muito bom usar, tá, gente? Contém em sua formulação agentes especiais enriquecidos com blend de extratos botânicos. Aminoácidos, quase que não saiba sair, hein, gente? Proteínas e selante orgânico, indicado para nutrir, fortalecer, revitalizar, tonalizar e selar as cutículas. Brilho controlando o frizz. Ele, gente, não tem aqueles matizadores que a gente passa e a gente sente o cabelo muito áspero? Sim, tem, porque eu já usei vários e uso vários também. Esse não, gente, você vai passando, ele vai hidratando o cabelo. Ele é muito emoliente. E sem falar que a parte melhor de todas, de emoliente, de hidratar muito, ele não chumba o cabelo, tá? Então, se você não quer o seu cabelo muito cinza, eu adoro cabelo cinza, tá, gente? Eu amo cabelo cinza, mas tem muitas que não gostam. Ih, Paula, eu não quero saber, não quero essa moda de cabelo cinza, não. Eu quero minha mechinha bem branquinha e sem o amarelo. Então, vamos obedecer e vamos fazer, tá, gente? Ele não chumba o cabelo, tá? Normalmente, eu tonalizo. Deixa eu falar para vocês um pouquinho. Eu tonalizo. Depois que eu tonalizei, vou massagear mechinha por mechinha, tá? E depois, conforme eu vou massageando, gente, eu já vou contando os minutos, tá? De 5 a 10 minutos, tá? Eu deixo. Vocês façam a mesma coisa, tá, gente? De 5 a 10 minutos. Tanto é que o produto fala. Deixa eu andar de por 10 minutos, tá? E depois vocês vão retirar todo o excesso. Gente, esse aqui é o Nutrimatize da Dibiase, tá? Que é uma linha que eu estou trabalhando com ela e mostrando para vocês. E vocês podem ver que eu acho que agora em dezembro, gente, vai acabar. Porque eu gosto muito dele e ele é top, sabe? Muito bom. Vou deixar o site da Dibiase aqui embaixo para vocês entrarem no site. Vou deixar o link também da Dibiase aqui na caixinha de informação, tá, gente? Então, vou deixar o link para vocês entrarem já direto. E vou deixar o site também que dá para vocês entrarem lá. Cheiro maravilhoso. Produto top. Então, vocês têm que experimentar. Principalmente quem trabalha muito com loiros aí, tá, gente? Muito, muito, muito. Bom, agora vocês vão ver o quê? Eu fazendo em dois cabelinhos. Onde eu uso eles, vocês vão ver realmente que ele não chumba, tá, gente? Mesmo depois de tonalizado, ele não chumba. Bora ver esses cabelinhos? Vocês vejam aí o resultado dos dois cabelos que ficaram top. Porque já tem vídeo desses dois cabelos aqui no canal. Ficaram top e sim não chumbou. Tá bom, gente? Então, o vídeo foi esse. Meu Instagram, qual que é, gente? Arroba Cacá e Paula. Facebook, que é a minha fanpage. Paula Xavier Transformação. Transformação tá ficando enorme e também vem você também fazer parte. Não fica de fora das novidades, não. Tá bom? É Paula Xavier Transformação, tá, gente? E meu perfil já tá assim, cheio. Já tá quase cabendo, gente. Graças a Deus, tá bom, gente? Um super mega beijo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá? Pra vocês não perder nenhum vídeo e nenhuma informação também, tá? Um super mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!